E aí meus amigos, seja bem-vindo a R Construção, já quero agradecer a presença de todos vocês, esquece do canal, que deixou joinha, que comentou e deixou essas palavras lindas aí de apoio. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje vou tirar as dúvidas de muitas pessoas sobre o muro de arrima, como é que você deve executar o muro de arrima, como você não está correndo risco, é sério risco. E aí 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 Se inscreva. 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 Então aqui eu pus uma mão francesa para ajudar sustentar o empurrimento, mas só que é adequado. Se não for um muro bem feito, ele não vai aguentar o esclarecimento da terra e vai acabar caindo. E também aqui, aqui não vai precisar eu fazer uma drenagem, porque aqui eu vou fazer uma obra aqui na divisa que vai ser bem estocado. E aqui vai ter piso aqui, eu vou fazer um piso grosso, eu vou fazer um piso grosso, bem acabadinho, então aqui vai ser o corredor de outra obra de cima. Então eu não vou fazer um piso grosso. buraco de buraco de buraco, esse 36 foi enfar. lá no Instagram, Facebook e deixa o joinha aí e deixa aí o comentário eu vou deixar aí o o link do Instagram aí pra você estar entrando lá e me seguir lá no Instagram também beleza? Pra vocês verem como é que tá o andamento do Arrima aí e pode pedir aquele vídeo que eu tô gravando pra você aí até no final dessa obra tem muita coisa ainda pra vocês, beleza meus amigos? Então é isso aí então o burro de Arrima foi executado do jeito que vocês viram no vídeo aí assentamento e tudo mais Fui!